Tirei ele um pouquinho pra ele dar uma passeada, tá com medo, miando, tudo fechado, né? A porta aqui de vidro fechada, a porta lá de fora fechada, a porta da cozinha fechada, só pra ele dar um rolezinho. Coitadinho. Já tá um pouquinho mais grosso, mas ainda tá esquelético.